Oi gente, eu sou o Pepe e eu sou a Mamis e hoje o que a gente tá jogando? Histórias do Super Baird e hoje o Super Baird virou um jogador de futebol, o Panda! Ele era um pandinha muito engraçado e divertido, ele só queria saber de brincar e jogar bola para todos os lados. Ele não sabia que a vida era cheia de durezas e trabalhos difíceis, o que ele queria era somente diversão e brincar de montão. Ele ia para todos os lugares tentar encontrar novos amiguinhos para brincar, mas ninguém na vila se mexia. Então ele lembrou que tinha um desafio muito divertido que ele podia fazer sozinho. Que desafio era esse, Super Panda? O Tristópio! É isso aí! O Tristópio era um desafio divertido para você poder brincar sozinho. Essa não! É chão é lava! E quando chegou, o Super Panda já queimou o pezinho. Ele pulou de lugar em lugar, tentou recuperar a sua life. Consegui! Será que ele vai conseguir passar essa fase? Não sei não, o Super Panda não estava sendo lá muito pró. Ele conseguiu se agarrar! Pulou na pedra! Gente, que demais! Não acredito nesse super pulo! O Super Panda era... Consegui pegar! Mais um check point! Ele era muito fera mesmo em se divertir. Ele era pró na diversão e na brincadeira de montão. Que triste! Uma coisa, eu perdi minha cabeça de bola! Que bobagem você fez, Super Panda! Você estava quase pegando o Tristópio quando você caiu! Deu bobeira! Muito bem! Você completou a missão! Eu vou matar o Yeti! Eu sou muito fortete! Mas com que arma? Você não tem arma nenhuma, Super Panda! A minha! Arma na minha cabeça! Essa não! O Super Panda estava achando que o jogador de futebol, o lançador de bolas, podia derrotar o Yeti! Eu acho que o Super Panda está entrando numa fria! Uau! Literalmente! Ele caiu no gelo! Estava atuindo todo feliz e contente! Eu não estou com tão frio porque eu sou um panda! E o panda é acostumado a viver na neve? Sim! E lá foi ele! Tentar enfrentar o Yeti somente usando essa cabeça de bola! Eu sou muito forte! Eu posso jogar a bola! Tenta então! Vai! Quero ver se você consegue... Dar uma bolada no Yeti e dar um... Não atingi! Não! Os espetos protegeram o Yeti! E você já levou um super dano! Dois de uma vez! Eu acho que essa o Super Panda já perdeu! E o Yeti vai ficar brincando com as bolinhas aqui depois sozinho! Super Panda! Além de cuidar do Yeti, você precisa dar dano nele! Cuide também com esse mel roxo! Ele é envenenado! E ele pode te dar muito dano! Olha o que você vai fazer, mamãe! Você não é pra ficar jogando bolinha por aí! Você precisa mirar no Yeti e jogue bolinhas! Pule e atire! Pule e atire! Quem sabe se a bolinha atingi-lo na hora que o espeto de... Ali! Agora! Vai! Joga a bolinha no Yeti! Eu tenho que pegar minhas vidas! Não! Super Panda! Eu tenho que pegar minhas vidas! Não deu dano nele! Agora sim você conseguiu! Mas você levou um dano na sua life! Você vai perder todas e vai acabar morrendo congelado! Ninguém vai saber onde você estava, Super Panda! Claro, eu sou muito lento! Não! Porque todos da vila estão avisados! Você só tem uma vida! Essa não! Você perdeu, Super Panda! Você morreu! Eu não morri não! Estou vivão! Como é que você conseguiu essa segunda chance? Quando a gente morre, morre! Não volta mais! Eu ganho porque eu sou lindo! Nossa! Então é por isso que eu sempre perco as coisas! Porque eu sou feia? Feia! Que isso, Super Panda! Você se acha demais! Não pode ser assim! Tá bom! Eu vou me achar mais lindo! O Super Panda era um urso muito doidinho! Que só queria mesmo! Era muita diversão! Então ele lembrou que tinha o caminho de bolas de neve! E ele foi lá tentar fazer aquele parkour das bolas de neve! Jogando bolinhas de futebol! Qual é a bolinha de neve? Aquele que escorrega as bolas de neve! Que tem um disco de gelo! Aham, aham! A mamãe tá falando isso pra mim matar, pessoal! Ia ser um grande show de bolas! Ia ser bola de neve e bola de futebol! Não podia dar errado! Sempre que tem uma bola, a coisa é maravilhosa! Você gosta de jogar bola? Mais ou menos! Eu escutei um barulho! Não! Você precisa subir a estrada! E a sua missão é subir sem levar nenhum dano! Ok, senhor Super Panda? Então vamos lá! Você tem 4 lives! Você tem que chegar lá em cima... Não! Você tá! Você tem 5! Você tem que chegar lá em cima com as 5 lives! 1, 2, 3 e vai! 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 Olha isso! Você caiu no void de gelo! O Super Panda é o pior parkureiro! Não vale enganar a mamãe e virar o jogo ao contrário! Ah! 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 O que você tá fazendo, Super Panda? Eu consegui passar! Essa não! A rena gigante vai te matar, Super Panda! Sai daí! Você já conseguiu derrotá-la? Já! Uau! Você é muito... Como é a lupa! Você é muito pró mesmo! Sou mesmo! Mas olha só, Super Panda! Eu sei de um lugar onde todos vão gostar do seu brinquedo de bolinha! Onde? Lá na casa dos fenequinhos! Os bebês fenecos vão amar brincar com as suas bolinhas! Mas tá lá aqui! Então volta lá pra fase do deserto! Sai do gelo! Vai para o calor! Você precisa se esquentar um pouquinho! Antes de congelar os seus pezinhos! Eu sou um urso! Eu não sou um gorila! Um doido! Só pra te falar! Você é um super pãozinho! Eu só quero te fazer uma pergunta, Super Pandinha! Você realmente come só bambu? Sim! Como você pode então ser tão gordinho? Porque cada vez nascia 30 milhões! De bambus? De bambus! E você come tudo isso? Eu como 20 milhões! 20 trilhões! Então lá foi o super ursinho panda levar diversão para a casa dos fenecos! Ele acabou caindo do carrinho, mas recuperou! Foi distribuindo bolas para todos os lugares! E estava sendo a melhor corrida de todos os tempos! Ele iria fazer as criancinhas felizes e se divertir ao mesmo tempo! Chegamos! É aqui a casa dos fenecos! Vai lá Super Panda! Dê uma bola para cada bebê e diga para eles! Ó! De nada! De nada! De nada! Mas ninguém disse obrigado! Oxê! Você calma! Olha que eu tô forte! Olha aqui! Olha pra cima! Você vai fazer mal pra mim, tio panda! Você não disse nada! Obrigada, tio panda! De nada! Não vou fazer... E você? Obrigada, tio panda! Tá bom! Vai, tio panda! Procure os outros fenecos! Distribua bolinhas para todos! Pra você uma bolinha! Obrigada, tio panda! Você é muito fofinho! De nada! De nada! E estava encontrando os últimos fenequinhos! A casa estava repleta de bolas! Ele ficou pulando de um lado para o outro para deixar muitas bolinhas para os irmãozinhos! Depois de cumprir a sua missão, o Super Panda Jogador de Futebol pôde voltar para a sua ilha principal, onde ele brincava com seus amigos de infância e se divertia de montão! Então, bora lá! Volta para a sua ilha! Vai distribuir bolas para os seus amiguinhos! Eles vão amar se divertir com você! Bola, bola! Um show de bola! Já sei! Que tal você ir naquele lugar que spawna a bola gigante e você spawna a bola pequenininha ao mesmo tempo? Mais uma coisa, mamãe! Não é assim! Como é que faz? A gente tem que ficar andando para jogar! Ah, eu achei que pulando dava! Então, galera, se vocês gostaram do Super Panda Jogador, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho das notificações! Tchau! Um beijo da mamãe para todos vocês! E um beijo do Pepe lindo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!